Novo dia e seguimos com a terceira parte do nosso roteiro Israel e Jordânia, a caminho da Galileia, onde aconteceram passagens importantes descritas na Bíblia e que começam a ser contadas ao nosso grupo pelo nosso competente guia Ariel. Ontem nosso dia foi extenso com muitas informações que podem ser vistas resumidamente no nosso canal na parte 2 do nosso vídeo. Nossa primeira parada é no Monte das Bem-Aventuranças. Estamos nos Montes das Bem-Aventuranças. Lá na frente está o Mar da Galileia, lugar histórico. Estamos na Galileia, no Monte das Bem-Aventuranças, que fica entre a cidade de Tábiga e Carfanaum, junto ao Mar da Galileia. Local onde Jesus escolheu para transmitir aos seus seguidores os seus ensinamentos e onde fez seu sermão mais conhecido, o sermão da montanha. Conforme escrito na Bíblia por Mateus, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e fez a pregação das boas-aventuranças. É impressionante a aura gostosa, a energia positiva que a gente sente passeando por esses jardins. Aos sons de cantos de grupos de fiéis que reúnem por aqui, lendo e interpretando os ensinamentos registrados na Bíblia Sagrada. Aqui no monte fica também esse pequeno santuário, a Igreja das Beatitudes, construída em 1937, pelo arquiteto italiano Antonio Barlucci. A igreja é pequena, com um altar bem no centro, tem o formato octagonal, fazendo referência aos oito tipos de bem-aventurados do sermão da montanha. Essas bem-aventuranças estão também retratadas nos vitrais abaixo da cúpula dourada. As figuras do piso, em mosaico, representam a justiça, a fortaleza, a temperança, a prudência, a fé, a esperança e a caridade. O monte das bem-aventuranças é um local de reflexão. É emocionante e a gente sai daqui com aquela sensação de bem-estar e que já valeu a pena a viagem a Israel. Agora nós vamos andar de barco no Mar da Galiléia. Mar da Galiléia. Vamos em barco. Onde você está, bem? Barco da Galiléia. Barco da Galiléia. Barco da Galiléia. Barco da Galiléia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Mar da Galileia é lago de água doce. Tem muito peixe aqui. O Ariel está contando para a gente que o Mar da Galileia é na verdade um grande lago de água doce, chegando a medir 19 quilômetros de comprimento, 13 de largura e tem locais com 230 metros de profundidade. O seu afluente principal é o rio Jordão. Jesus ficou por aqui nos últimos três anos da sua vida e esse mar foi cenário de muitas citações bíblicas. O Mar da Galileia, na época de Jesus, era conhecido pela abundância de peixes. Existiam nessas margens pelo menos nove cidades, como Cafarnaum, Tiberíades, cujos moradores dedicavam à agricultura e à pesca. Foi nessas cidades que Jesus convocou grande parte de seus discípulos e onde realizou muitos milagres. Dos 33 milagres de Jesus registrado nos Evangelhos, pelo menos 18 ocorreram por aqui. Muitas passagens do Evangelho passaram-se nesse mar. Foi aqui que Jesus acalmou a fúria da tempestade. Foi aqui que Jesus andou sobre as águas. Foi aqui que Jesus testou a fé de Pedro. Encheu as suas redes de peixes. Navegou junto com os apóstolos. Apareceu ressuscitado na beira da praia. E foi aqui, à beira desse mar, que Jesus transmitiu muitos ensinamentos. Contou muito de suas parábolas. Que chegaram até nosso tempo através do Evangelho. Navegar nesse mar, não existe palavras para descrever. Simplesmente emocionante. E uma experiência única. Aqui nós vamos no Mar da Galileia. Tem esse restaurante. E a gente agora vai comer o peixe de Pedro. Ó, cervejinha. Beleza. Comeram o peixinho de São Pedro. Vinho da Maria Magdalena. Vinho da Maria Magdalena. Hoje aqui, na mão com o meu, peixe do Pedro. Não é, meninas? É. Muito bom. E aí, Roberto? O São Peter. São Peter. Deliciando, hein, João? É, olha, o São Peter aqui, ó. São Peter. Uma delícia. E aqui, à beira do mar da Galileia, encerramos a terceira parte do nosso documentário. Mas continue com a gente, porque estamos indo para Cafarnaum, onde Jesus morou logo após sair de Nazaré. E ainda, ao Rio Jordão, local do batismo de Jesus. E aí, tchau, 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 tchau